Olá queridos, muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal e no vídeo de hoje é uma orientação prática que eu quero dar a você. Uma orientação do que fazer em um dia de muita ansiedade, de angústia, de aperto no peito, aquele dia que você está com a respiração curta ou fica puxando o ar o tempo todo. A gente precisa saber o que fazer nessas horas, né? Porque muitas vezes você não tem um recurso, você não tem um chá para acalmar ou algo que você já toma para acalmar ou muitas vezes você verdadeiramente nem tem uma alternativa na sua cabeça do que fazer para reduzir isso. E aí eu quero te ensinar a fazer uma coisa que vai fazer muita diferença. Primeiramente, eu quero dar as boas-vindas a quem está aqui pela primeira vez nesse canal. Eu sou a doutora Ana Luiz Aguiar, sou médica psiquiatra. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda. Convido você a fazer parte dessa grande comunidade de saúde mental, inscrevendo-se aqui no botão vermelho e ativando o sino das notificações, porque assim como essa prática que faremos hoje, nesse canal você pode encontrar outras coisas que podem ajudar você. Bruno, roda a vinheta que logo após a gente começa a fazer isso. Bom, nessa prática nós vamos reunir a prática da respiração com a prática da compressão de uma região para alívio de angústia. Eu quero que primeiro você observe o que eu vou fazer e aprenda direitinho como fazer para depois fazermos juntos e você conseguir fazer na sua casa ou onde você estiver quando precisar, tá? Você pode fazer no trabalho, você pode fazer em casa, sentado ou deitado, tá? Por isso, peço para que você agora já se ajuste aí na sua cadeira, na sua cama, onde você estiver, para que a gente possa aprender juntos aqui o que fazer. Bom, primeiro eu queria que você se direcionasse para a região do centro do seu tórax, entre os mamilos. Um ponto médio entre o meio e uma linha que passa no centro dos mamilos. Nesse ponto, você vai colocar três dedos nessa região. Se você fizer isso agora, vai observar que pode ter uma dorzinha aí, né? Mostrando angústia, atenção, preocupação. Você pode sentir esse incômodo e é natural que você sinta esse incômodo nessa prática. Não tem problema, não é porque você está com um problema no tórax. É bem comum que isso aconteça com pessoas muito ansiosas, muito entristecidas ou muito preocupadas, tá? Então, são três dedos nessa região. Quando você souber onde colocar, já determinou aí, você vai fazer, não precisa fazer agora, tá? Você vai fazer uma inspiração completa, atingindo a sua capacidade pulmonar. Nessa inspiração, você não vai elevar os ombros, como eu já falei em outras práticas aqui para vocês. Fazer assim não aumenta a quantidade de ar no pulmão, tá? A única preocupação que eu quero que você tenha é essa, de não ficar elevando os ombros. E nada mais em relação à respiração, porque eu vou te dizer como fazer. Então, quando você inspirar, você vai parar e por quatro segundos antes da expiração, você vai fazer quatro voltinhas, comprimindo essa região no centro do tórax que eu falei para vocês. Ou seja, você vai fazer... Para. Um, dois, três, quatro e solta. Quando você soltar, você vai tanto descomprimir a região, quanto soltar o ar. Então, só para você saber como que faz, mais uma vez. Inspira sem comprimir. Inspira. Para. Um, dois, três, quatro. Solta e expira. Certo? Então, vamos fazer juntos agora. Coloca a mão no centro do tórax, só comprime quando estiver na pausa entre a inspiração e a expiração. Então, vamos lá. Inspira. Para. Um, dois, três, quatro e solta. De novo, inspira. Comprime. Um, dois, três, quatro e solta. Agora, nós vamos fazer isso mais lentamente. Inspira. Aperta. Um, dois, três, quatro e solta. Um, dois, três, quatro e solta. Está bem devagar. Um, dois, três, quatro e solta. Inspira mais uma vez. Para aí. Um, dois, três, quatro e solta. 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 Solta todo o ar. Agora, você pode fazer uma respiração profunda da maneira como você quiser. Um, dois, três, quatro e solta os músculos da região dos ombros. Você pode fazer isso todas as vezes que você se sentir com angústia, com mais ansiedade, com a necessidade de aliviar tensão. E aí, você faz isso cinco vezes. Cinco ciclos de inspira, comprindo, um, dois, três, quatro e solta. Nesse momento que você está fazendo a compressão dessa região, você está pausando, ajudando a estimular receptores GABA, a partir da compressão da região abdominal. Estímulo do nervo vago e, consequentemente, aumentando o seu estado de calma. Certo? Espero que essa dica tenha te ajudado para você fazer isso em outros momentos do seu dia. Se você gostou, compartilha. E antes disso, eu quero fazer um convite para você para se inscrever no meu novo canal de lives, em que a gente vai conversar ao vivo falando coisas como essa. Ensinando várias coisas que você pode fazer em seu dia a dia. Para melhorar a sua qualidade de vida, reduzir o seu estresse, reduzir sintomas que incomodam você. Traremos pessoas que podem conversar e agregar valor, outros profissionais, para melhorar o nosso conhecimento, nosso entendimento sobre nós mesmos. E assim, crescermos juntos, porque saúde mental é sobre você inteiramente. E por isso, o canal é o Inteiramente Lives. Convido você a fazer parte desse grupo, que nós vamos lá. Sempre serão conversas ao vivo, para interagirmos e estarmos bem mais próximos. Então, clica aí. Inscreva-se nesse canal e no outro canal, onde tem um link aqui abaixo desse vídeo. E eu encontro você nas lives e aqui nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.